E no último bloco a gente falou da competição de xadrez que aconteceu no Clube Ponta Lagoa dando uma contribuição aí muito grande para o crescimento do xadrez especialmente porque esse rating, na verdade que é um torneio internacional ele era então dedicado somente a categorias maiores e o Ponta Lagoa lançou de forma inédita a competição para infantil, veja como foi A primeira edição do rating internacional infantil de xadrez levou o nome do consagrado enxadrista Orfeu Gilberto D'Agostini Ponta Grossense que chegou a publicar um livro que virou best-seller e por anos serviu como referência da modalidade A competição aconteceu no ginásio de esportes do Clube Ponta Lagoa e foi a primeira do gênero realizada na região Enxadristas de vários municípios, com idade entre 8 e 14 anos disputaram cinco rodadas, três no sábado e duas no domingo em partidas que tiveram duração de até três horas O objetivo é de que este evento se torne uma tradição dentro do xadrez paranaense A ideia original foi do Clube Capacitação de Ponta Grossa e eles já haviam mostrado interesse em fazer um torneio voltado para as crianças e como nós temos crianças todas as segundas treinando no ponto sócios e alguns convidados unimos a ideia e os apoiadores e patrocinadores conseguimos fazer o primeiro A ideia é que se torne, todo ano tenha pelo menos um IRT infantil no nome de Orfeu E estamos bem felizes Casou muitas datas juntos Hoje nós temos um torneio grande em Curitiba, que é o escolar e temos o sul-americano, que está acontecendo na mesma data Então muitas dessas crianças gostariam de ter vindo As mães solicitaram mudança de data, inclusive, mas não tinha mais como Como nós fizemos como projeto piloto para os anos que vem Então acho que está indo muito bem, por enquanto, sem queixas As crianças estão gostando, estão jogando, estão jogando super rápido Poderiam jogar mais devagar, mas é o perfil mesmo Agora, para se promover um evento desse, exige bons investimentos, bons parceiros O Clube Ponta Lagoa obteve e, graças a essa situação, talvez, é uma situação que perdure Sim, nós temos só a agradecer o Laboratório Scar Pereira, que nos ajudou MM do Márcio, que é pré-moldados, a Unisul E tivemos outros patrocinadores e mães que também ajudaram a desenvolver E tivemos ajudas diversas dos apoiadores, o Colégio Neomás, o Colégio Cepan Então, com todos unidos, foi possível, né? As crianças estão felizes e o objetivo era unir de forma agradável Que eles pudessem brincar, pudessem se divertir E alguns abrir hate, outros movimentar o hate Eu acho que o objetivo foi conseguido, foi concluído Nós estamos conversando com você praticamente, ou no meio da segunda rodada Como é que está sendo a participação do Ponta Lagoa nessa competição? Não, está indo bem, teve alguns alunos que estavam de BAE, que são do Ponta Lagoa Que ficaram em BAE na primeira rodada, porque tinha mudança de faixa e tal E estão jogando ainda, estão jogando Mas eu acho que está, dentro da expectativa, estão todos indo bem É o primeiro torneio de muitos deles, né? E estão tendo contato com súmula, com arbitragem Que, geralmente, a gente já faz uma prévia disso sempre nos treinamentos Mas sai daquele esquema de treinamento, do local, muda um pouquinho, né? Eles se sentem um pouco diferentes Mas todos estão indo bem, estão correspondendo, assim Estão entendendo, estão questionando Está bem bacana Você é uma associada, que eu posso dizer, que se jogou de cabeça no xadrez Na diretoria do xadrez do Clube Ponta Lagoa Vocês já começaram, ou ainda aguardam o fechamento desse evento Para começar a alinhavar 2018? Isso, nós temos algumas ideias para o 2018 Que não tem nada ainda bem concreto Mas são planos, né? Esse evento seria um projeto piloto Para os eventos que vão sair no próximo ano Nós gostaríamos de fazer esse evento Talvez antes dessa época de provas escolares E de torneios muito fortes que tem, né? Fazer talvez no meio do ano E fazer com mais crianças, né? Esse torneio também serviu para nós confederarmos Todas as crianças que estão hoje treinando no ponta Porque precisa do cadastro CBX Precisa da anuidade paga Tem esses critérios que devem ser seguidos Para se fazer num torneio desse, né? Então, no ano que vem vai estar mais fácil Daí o pessoal já pegou o ritmo Já está dentro do esquema, né? Fica tudo mais simples depois do primeiro Eu acredito que aí, lá por julho, agosto A gente já possa lançar o segundo, né? As competições desse nível Vêm agregar ao trabalho vencedor Que os técnicos da região Estão fazendo com o xadrez Até então, torneios desta amplitude Só eram realizados em categorias maiores Segundo Maurides da Silva Júnior Árbitro nacional e vice-presidente técnico Da Federação Paranaense de Xadrez Certamente a base da modalidade Tende a crescer muito com este tipo de evento Na verdade, é um evento inovador, né? Porque a gente não tinha eventos Nessa faixa de idade convencional Fora o Festival Paranaense de Menores, né? Que sempre acontece em março Mas ainda assim, é um evento Que ele é importante Porque é ponto campeão paranaense Mas ele não vale rating internacional Aqui, quando eu fui convidado para arbitrar Eu fiquei muito contente Porque eu perguntei Vai valer rating internacional? Vai, vai valer rating internacional Isso é interessante Porque hoje o estado do Paraná É o segundo estado em número de jogadores Jogadores inscritos e com registro Tanto o registro da CBX, né? Confederação de Isleira Quanto o Internacional E isso muito se deve pela força dos campos gerais Porque a gente tem um circuito muito forte aqui Os circuitos dos campos gerais E que vem gente até de outros estados participar E isso gera uma rivalidade Uma boa rivalidade Então os clubes filiados Os municípios querem formar novos jogadores, né? E aí eles acabam registrando novos jogadores E aí quando me convidaram para fazer este evento Eu achei muito importante É inovador Porque não tem isso, né? A gente tem outros eventos na faixa de idade Mas não é um evento direcionado a essa faixa de idade De 8, 14 anos E ainda valendo a rating internacional Eu achei bem interessante o evento Você entende que impulsiona muito essa categoria? Certamente impulsiona E para o próximo Não só para os próximos Mas para os próximos anos A tendência é ter muito mais gente, né? Eu até estava conversando com os organizadores E falei, olha, para o ano que vem A tendência é aumentar muito o número de participantes Porque eles vão ver que é um evento que foi bem organizado É um evento que valeu rente internacional Diversos clubes vieram participar Então acho que é uma coisa que vai valer muito a pena Eu tenho certeza que eles vão incrementar ainda mais, né? A Ana Paula já tinha comentado algumas coisas Com relação à premiação Que aliás é excelente a premiação É muito boa a premiação para a categoria Todo mundo vai receber essa medalhinha Para a criança Independente da colocação Essa medalhinha faz uma diferença muito grande para ele É um incentivo muito grande E os principais também que trazem aqui as crianças Ver se o filho recebeu medalhinha é bem interessante Então por todo o conjunto da obra É um evento que tem tudo para dar certo Já deu certo e a tendência é melhorar sempre a cada ano Maurício, a gente falou tanto de fortalecimento da modalidade Como é que está o xadrez dos Campos Gerais hoje Em nível estadual e até mesmo nacional? Ele tem um destaque muito grande, né? Hoje eu acho que a principal região Sem falsa modéstia A principal região aqui Em matéria de organização Número de eventos aqui É os Campos Gerais, sabe? Estamos ali competindo com Curitiba, capital e São José dos Pinhais Que tem grandes incentivos e grandes eventos Principalmente no xadrez escolar Mas nós, além do xadrez escolar Também temos ótimos resultados no xadrez de rendimento De alto rendimento Veja aí que agora, mês passado Em outubro Ponta Grossa, Grosso e Campeão Nos Jogos da Juventude Agora esse mês passado Ponta Grossa, Grosso e Campeão Também no masculino E Piraí do Sul ficou com o feminino nos abertos Então acho que a região dos Campos Gerais Ela está muito bem representada Muito bem Existem esses eventos que possibilitam a participação O alto rendimento Isso aqui é o, digamos assim O preparo para o alto rendimento Na verdade, para que você chegue lá na frente E podendo competir de igual para igual Com qualquer cidade do Paraná Na verdade, hoje Além de Ponta Grossa Piraí, São José e Curitiba São aí os municípios a serem batidos Então tem um confronto muito duro entre eles ali Mas sempre Confronto dentro do tabuleiro Fora dele é aquela Confraternização Que tem que haver no esporte Mas a gente está bem contente Com os resultados que estão acontecendo Aqui nos Campos Gerais Porque é gratificante Você monta uma equipe Você prepara atletas E aí de repente eles estão lá Com ótimos resultados Sobretudo no esporte de rendimento Mas o escolar também E recentemente também fomos campeões O Paraná foi campeão do universitário Então o xadrez Ele é muito bem destacado no Paraná E a região dos Campos Gerais Contribui demais para isso E vamos aos campeões Da primeira edição Do Heite Internacional Infantil de xadrez No feminino Sub-8 Título para Maria Júlia da Silva Vice-campeonato Para Yasmin Chafranski Do Clube Ponta Lagoa No sub-10 Delmitte Vedan Ramos O segundo lugar Foi para Maria Eduarda Beraldo No sub-12 A campeã foi Andressa Pontes O vice-campeonato Ficou para Maria Eduarda Delfrate No sub-14 Júlia Félix Ficou com o título No masculino sub-8 O campeão foi Marcelo Chafranski Do Clube Ponta Lagoa Vice-campeonato Para Carlos Daniel da Luz No sub-10 Gabriel Chaves Raifur Ficou com o primeiro lugar Gustavo Nuzda Levou o vice-campeonato No sub-12 Leonardo Herai Borges Do CEPAM Ficou com o primeiro lugar Vice-campeonato Para Jackson da Silva E no sub-14 Anderson da Silva Levou o primeiro lugar O vice-campeonato Foi para Clemerson Cru Quem dera-se todas as modalidades Tivesse a possibilidade Que essas crianças tiveram Neste evento realizado No final de semana A gente vai para o intervalo comercial Daqui a pouquinho Tem mais Seu Desporte Fique por aí Tchau Tchau Tchau